Sua cara com os novos episódios de Bob Esponja, sua cara quando é o Lula Molusco, novos episódios, Lula Molusco, novos episódios. Amarela, divertida e esponjosa. Mergulhe nas novas aventuras da esponja número 1, da fenda do biquíni. Bob Esponja, novos episódios. Próxima semana, 4 da tarde. Próxima semana, 4 da tarde.